É fácil falar pra quem não conhece o passado dela, tudo sobre ela Com a mãe nova viúva perdeu-se nas curvas da depressão A entregou então para um velho orfanato Não era tão chato, mas foi seu lar até maior ficar Cresceu, se formou seu passado, ficou todinho pra trás Só buscava mais Não venha falar que ela é sem coração Seu passado não deu opção ao invés de julgar Melhor dar sua atenção, dando amor que se colhe o amor Não venha falar que ela é sem coração Seu passado não deu opção ao invés de julgar Melhor dar sua atenção, dando amor que se colhe o amor Seu passado não deu opção ao invés de julgar Seu passado não deu opção ao invés de julgar